Oi, eu sou o Fonky, e talvez esse seja o meu último Oi, eu sou o Fonky do ano, de 2020, claro. Mas tirando isso, galera, eu vim aqui falar sobre um assunto muito importante, que é o final do ano, né? Esse vídeo vai ser um vídeo bem simples, porque é o final do ano e eu tô meio tirando umas férias. Então esse vídeo vai ser muito simples, vai ser aqueles vídeos de melhores momentos de 2020, alguns melhores momentos que me marcaram muito nesse ano. Então não vai ter todos os melhores momentos, sabe? Vai ter alguns e tomara que vocês gostem. E também não é só isso, eu queria mostrar o meu quarto novo, olha só. Eu coloquei aqueles negócios de apapar o som, então eu posso gritar demais, eu só não vou gritar porque tá de noite. Vai se não funciona, né? Mas é isso, galera, o vídeo vai ser bem simples mesmo. Então eu só quero mesmo deixar um feliz ano novo pra vocês e um feliz Natal atrasado. E espero que vocês estejam bem e comemorem bastante, hein? E é isso, galera. Então estamos juntos e é isso. Então fica com o vídeo e feliz ano novo. Tchau! Error! 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 Depois de um tempo errando Eu decidi voltar pra casa E pensar um pouco Como eu ia cortar aquela linha Porque deve ser algum truque Daquele dos japonês Que não deixa eu acertar No meio Então eu decidi Fazer um plano perfeito Eu fiquei muito tempo pensando E eu já estava ficando muito louco Eu tô louco Então com essas tentativas Eu descobri uma coisa De vez de eu cortar certo Eu preciso cortar errado Eu preciso fazer igual uma linha de pipa com cortante Galera, não usem cortante É muito perigoso, tá? Mas é quase isso E depois que eu descobri isso Eu voltei lá e tentei E foi isso que aconteceu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou o Bonk Que escreveu pra você Que ia entregar um presente Olha a carreira, cara Aí sim Aí É E aí Vamos ver Aí sim, mano É Aqui tá o caramba Eu posso tirar uma foto com você Pode, cara Mano, eu tô tremendo Aí sim, pessoal Da hora aqui, hein Muito obrigado aqui Nosso amigo aqui Valeu, cara Gostei pra caramba Meu Deus do céu Então, vamos começar A primeira pergunta É do Fênix O Frenon vai mostrar o rosto de Otaquinho dele quando? É Hoje mesmo Frenon Esse aqui é meu irmão Frenon Fala alguma coisa, Frenon Ai, eu tô com muita vergonha Essa vai ser uma meia, cara Não Nem foderou, né Não, não, não De verdade, cara Caralho Por isso que ele já se perguntou do Monster Hunter Foi Caralho, viado Eu acho que tá com durex Tem tesoura ali, ó Pega a tesoura aqui Gente, eles tão brigando, gente Gente, finalmente eles tão brigando, velho Eu sabia que eles brigavam Olha isso Eles vão se empurrar até um cair do tronco Nossa, velho Caraca Heracross, eu pensei que você ia ganhar, velho Meu Deus Finalmente Eles vão ficar parados o tempo agora Mano Quem apossinou o Heracross? Uma mulher Oh Escapou O Heracross tá correndo O Heracross perdeu Oi Letícia, né É que... É que... É que que eu tô fazendo, mano Na moral Sendo mais Rapidão Vou gravar pra vocês Você tá no Tinder, cara? Não Você tá no Tinder? Mentira que você tá no Tinder, mano Você... Você tá no Tinder, velho Você tá no Tinder? Você tá no Tinder, cara? Você tá no Tinder, cara? Você tá no Tinder, cara? Eu não pensei aí Mano O que que você se tornou, cara? Você tá no Tinder? É agora, velho Não, eu tenho uma solução pra você, cara Qual? Eu... Eu tive uma ideia Um jogo de namorados virtuais Cadê? Como que abre a porta, Zé? Como que abre essa porta, Zé? Consegui Tá, vamos tomar um cafezinho Hum Tudo bem Vamos tomar um cafezinho Eu não consigo, Zé Eu não consigo Não... Viu... Partiu Zé Oi Não tem como você me soltar? O que que é isso? Sai daqui, Flenon Flenon Zé, é um boneco da Hatsune Miku Sai! Zé! 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 A gente tava vendo pescar Aí do nada começou a ouvir um barulho estranho E eu não sei o que é isso Parece que parou O que é isso, mano? Por favor Tá por ali, velho Acho que tá embaixo dessa... O que é isso? Me esqueci que eu ia te perguntar Você tem namorada? Eu não tenho namorada Pretende ter? Sim E o que que você vai fazer com a sua namorada? Quero segurar a mão dela Ai, gente, que fofo Usando máscara porque... Porque atrás da minha máscara tem um segredo E eu não posso contar o que é O que? Seu nariz e sua boca? Não, é outro segredo A sua pele? Não Você quer ver? Suas espinhas É espinha, né? Não Embaixo da minha máscara tem... Outra máscara Aí... Então... Atrás dessa máscara eu tenho... Outra máscara Outra máscara? Aí... Eu tenho muita vergonha, sabe? É muito difícil respirar com duas máscaras Você me entende? Eu tenho que usar essas... Essas máscaras há quanto tempo? Ah, já faz... Três, quatro anos Eu sempre usei máscara, né? Ah, ela tá pedindo um abraço, Zé! Eu mando um abraço nela! Eu consegui! Eu conquistei ela, Zé! Eu consegui... Eu consegui, Zé! Eu falei que atrás do guarda-roupa era a melhor opção Eu falei pra vocês, Zé! E eu venci! Acabou! Zé! A melhor parte! A melhor parte! A melhor parte! Sai do jogo! Droga! Tá, peraí... A melhor parte... É essa... E aí